E agora, gente, olha só, vamos dar um bom dia para o Leonardo. Leonardo Dias, eu quero saber, cadê você, Leonardo Dias? Estou aqui, Jaqueline Cruz. Muito bom dia para você de casa, para você também, Jaqueline, bom dia especial. Olha só, hoje tem pet em dia, né? Aquele projeto que a gente começou tem duas semanas, o Adote um Bichinho. Então, daqui a pouquinho, você de casa vai conferir a história de dois cães. Pode mostrar aqui, Fabinho. Fabinho, nosso cinegrafista, é a história da Vitória, como também a história do Marcos. Dois animais que sofreram maus tratos, né? E foram acolhidos aí por uma instituição chamada Sonho Animal, né? Que cuidou aí dos animais e estão colocando ele para adoção. Então, você vai, que tem interesse em adotar um bichinho, me enganchei aqui agora. Daqui a pouquinho, vamos contar a história deles. Uma história emocionante, que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. É como você, Jaqueline. Eu volto já já, viu? Olha aí, Leão, é isso mesmo, viu? É uma história realmente que vai tocar o nosso coração. E você que quer adotar um bichinho de estimação, que você que precisa aí, né? Ter um amigo, porque um cachorrinho, a gente quando tem, acaba sendo um membro da família. E principalmente esses bichinhos, eles precisam muito, mas muito de amor, de carinho. Eles já estão recebendo, porque essas voluntárias são maravilhosas. Mas aí elas não têm como manter todos os bichinhos que encontram, não é? Porque esses bichinhos aí precisam de um ar. E pode ser você aí, que está nos acompanhando neste momento. Você que tem como manter esse bichinho, ele vai ficar feliz da vida, viu? Então, eu tenho certeza que você que está em casa aí nos acompanhando, vai ter aí muito mais amor na sua casa, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar a história deles e também vai dizer como você pode adotar aí esse bichinho, tá bom? Mas agora a gente vai mudar de assunto, porque nós vamos falar de histórias aí que são fortes, viu? Mas histórias que nós não gostaríamos de contar para você, tá bom? Agora a gente vai falar sobre maus tratos. Mas assim, agora a gente tem esperança, viu? São maus tratos e infelizmente a gente se depara com muitas histórias dessas, assim, com os bichinhos, não é? Então, ó, graças a voluntários que fazem resgates de animais em situações difíceis. Esses bichinhos agora estão cheios de esperança, não é mesmo, Léo? Isso mesmo, Jaqueline. Bom dia para você que ligou a TV agora, está sintonizado aqui na TV Atalaia, no programa Você em Dia. Hoje estamos falando aí sobre animais, né, que sofreram maus tratos e hoje eles foram acolhidos pelo grupo Sonho Animal aqui em Aracaju. Um grupo que existe há mais de um ano e meio que faz esse trabalho de cuidar desses bichinhos para que eles possam ir para a adoção. Bom, esse animal aqui que vocês estão vendo aí na tela é a Vitória. Quem vai contar um pouquinho mais da história da Vitória, como ela foi encontrada, como ela chegou até o grupo, é a minha amiga aqui, Tassi Queiroz. Tassi, bom dia. Como ela chegou até o grupo de vocês? Bom dia. Então, a Vitória chegou ao nosso grupo, uma ligação nós recebemos, que ela estava, que tinha um animal na invasão de São Carlos, totalmente com o focinho desfigurado. E uma colega, uma das pessoas que fazem parte do nosso grupo, Ana Paula, ela foi até o local fazer o resgate, foi filmado, tudo. E quando ela chegou lá, realmente ela viu a situação crítica que Vitória estava. O focinho cheio de bichos. A gente não sabe, a gente não sabe se foi faca, a gente não sabe enfim o que foi. Então aí, Ana Paula pegou Vitória, foi levado para a doutora Leila, que é uma veterinária também parceira da gente. Onde a doutora Leila reconstituiu todo o focinho de Vitória, fez os exames e Vitória está em tratamento. Essa é a Vitória, ela tem dois anos, sem raça definida. Você, claro que se interessou pela história da Vitória. Vou abaixar aqui para mostrar melhor para vocês. Está mostrando, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Essa é a Vitória aí, certo? Os interessados, caso você tenha interesse nesse animal ou em outros, é muito simples. O telefone já está na tela aí, é o 99987-0232. Claro que esse trabalho lindo só é possível graças a esse quarteto fantástico aqui, que ajudam, né, esses animais que sofreram maus tratos. Vamos agora falar aqui do Marcos. O Marcos, ele também é sem raça definida, ele tem cinco anos e eu quero saber como ele chegou até vocês. É o seguinte, bom dia, né. Marcos foi resgatado do Marcos Freire. Ele sofria maus tratos de um carroceiro, né, que ele pegou o arreio do cavalo e começou a espancá-lo, ele, né. Então, as meninas que moram lá, viram, conseguiram tirar ele, né, e ele ficou numa casa escondido, porque ele está ameaçado de morte pelo carroceiro, né, isso. E foi, as meninas deram o medicamento, cuidaram dele um pouco, né, e a nossa companheira Tassi conseguiu que ele vá para a Dasfa, para fazer, se recuperar e depois ir para a adoção. Mas o carroceiro não conseguimos localizá-lo. Elas que deram uma andada por lá, né, mas não conseguiu localizar esse carroceiro. Esse projeto, né, que nós criamos aqui no programa Você em Dia, o Adote um Bichil, ele tem mobilizado muita gente, principalmente na internet. Muita gente que está entrando em contato aí, que está assistindo aqui o programa, que está se sensibilizando, não é isso mesmo? Exato. A partir do momento que recebemos o convite da TV Atalaia, do programa, nosso telefone não parou, muitas pessoas vêm nos procurando, querendo adotar algum animal. E, assim, como nós temos outros também, temos outras situações de outros animais, também situações de risco, e que já passaram por maus tratos, enfim. E aí a gente tem vários animais e as pessoas vêm ligando através do programa, realmente nos ajudou muito. Pronto. Então vamos deixar aqui uma, vou falar com a Rafaela agora, certo? Ela vai deixar uma mensagem para as pessoas, né, sobre o amor. O amor tem que vencer, principalmente, se tratando aí de animais. É, exato. Hoje em dia nós temos muitos animais sofrendo maus tratos, e assim, maus tratos não é só você espancar um animal. Maus tratos é você deixar o animal na sua casa sem água, sem alimentação, é você não cuidar de uma doença que ele tem até aquilo evoluir. Então, assim, as pessoas têm que ter consciência que você tem um bichinho, você tem que cuidar dele com afeto, com amor, você tem que se importar com a condição dele. Não é com o estado como ele vai estar, na sua casa, não importa. Então, assim, é um filho, praticamente. Ok, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, Jaqueline, com esse projeto bacana, Adote um Bichinho, faça a sua parte também, doe amor. É com você, Jaqueline. A gente vai ficando por aqui. Tchau, gente. Tchau, Léo. Muito obrigada. Parabéns para essas voluntárias maravilhosas, a mensagem que foi passada aí, uma mensagem realmente de esperança, de fé. Nós temos, inclusive, rapidamente eu gostaria de mostrar, só para vocês terem ideia, quando a gente fala dos maus tratos, nós estamos mostrando aí as imagens dos bichinhos, né? Eles estão já cuidados, mas olha só aqui como eles chegaram. Olha só, gente, ó. Tá vendo? Então, para quem está acompanhando aí a nossa programação, presta atenção. Se você tem um bichinho, cuida com amor, cuida com carinho, não deixa faltar água, cuida, né? Se estiver passando por algum problema de saúde, ó.